Olá meus amigos, boa tarde, tudo bem? Meu nome é Luciana do canal Luciana Soares e hoje eu vim fazer aqui um vídeo de agradecimento, de muita gratidão a todos vocês meus amigos e amigas, meus inscritos, chegamos em mil inscritos, em um K mil inscritos. Eu não tenho palavras para agradecer, estou super feliz e para estar agradecendo a vocês, vou estar aqui mostrando algumas das minhas meninas aqui que estão lindas, estão radiante de linda e para vocês, que vocês merecem, meus amigos. Gente, tudo começou com uma brincadeira, eu comecei a cultivar suculenta, a minha filha de 9 anos, ela vendo o meu jeitinho, né, eu aqui aprendendo, vendo vídeos para poder aprender como é que era, ela pegou e teve a ideia de eu gravar um vídeo. Gente, se vocês verem lá meu primeiro vídeo, vocês vão dar até risada, é muito engraçado, eu falo no Kalanchoe, eu falo no Kalanchoe, não, nem lembro mais como foi, mas eu falei errado, várias coisas que eu falei errado e ainda falo, né, gente? Gente, é como eu falo, estou aqui para aprender, tenho muito o que aprender, mas o que eu quero dizer para vocês, que através de primeiramente Deus na minha vida, porque só Deus e eu sabem o que eu estava passando, eu estava entrando em depressão profunda, tenho um problema de saúde seríssimo, vocês já conhecem um pouquinho da minha história, eu estou parada, estou parada, desempregada, então tudo isso para mim, mexeu muito comigo, veio tudo muito rápido e eu encontrei, eu encontrei em Deus, primeiramente, e segundamente, através dessas plantas de vocês aí, minhas amigas dos canais que eu sou inscrita aí, minhas lindas, meus lindos, né, através de vocês eu fui criando, assim, alegria, prazer em cultivar, mais e mais e mais essas riquezas, as minhas suco lindas, as minhas suco filhas, que tem cada vez mais me deixado mais e mais feliz, não tenho palavras para definir, tanta gratidão, tanta gratidão, gente, estou muito feliz hoje, muito feliz, eu não sei nem como agradecer, eu não sei nem que palavra falar para vocês, olha, gente, como é maravilhoso, né, a gente ver o desenvolvimento, que nem essa bacia minha aqui, esse arranjo meu, ele estava bem feinho, olha como ele se recuperou, fiz a troca, gente, isso é muito gratificante, é muito maravilhoso você acordar de manhã, ver essa riqueza, sabe, é como se eu estivesse toda sorrindo pra você, né, não tenho como a gente não ficar bem, não tem como a gente não ser grata a Deus por tudo, e por cada detalhe que ele faz em nossas vidas, temos que somente agradecer a Deus por tudo, né, então, estou aqui super, super, super feliz, muita, 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 muita gratidão por todos vocês, meus amigos, todos, todos, e esse vídeo é só um pequeno vídeo, somente mesmo pra agradecer a todos vocês, que Deus abençoe a cada um de vocês, tá, continue compartilhando, continue aí, né, se inscrevendo, no canal, você que gostou do canal, tô aqui, passando um pouquinho do que eu sei, tenho muito o que aprender, tô aprendendo com o nó, com os canais aí, né, um aprendendo com o outro, e o que eu puder tá passando, pra tá ajudando, eu sempre vou estar passando, né, porque o prazeroso é isso, a gente passar pras pessoas, o que a gente aprende, isso é o gostoso, né, isso é muito gratificante, então é isso, minha gente, meu, muito obrigada, fiquem todos com Deus, e mais à frente eu vou estar falando sobre o sorteio, que eu falei que eu ia estar fazendo sobre os mil inscritos, tá, eu só peço um pouquinho de paciência pra vocês, que mais à frente eu vou estar fazendo, gente, perdoe o fundo aí, tem um vizinho aqui abençoado, mais à frente eu vou estar falando sobre o sorteio, mas já vou logo adiantando, vai ser um sorteio pra três pessoas, mais à frente eu explico direitinho, tá bom, meus amigos? Muito obrigada, muito obrigada, gratidão sempre, se inscrevam, deixe o seu like, compartilhe, esteja nos ajudando aí, gente, porque nós estamos aqui um para ajudar o outro, tá bom? E um para aprender com o outro, me perdoe também pelas minhas falhas, pelos meus erros, mas estou aqui para aprender com vocês, ok? E é isso, parabéns a nós, chegamos a 1K, muito, muito, muito obrigada, fiquem todos com Deus, e até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser, tchau, tchau!